Fala meus amigos, tudo jóia? Tremendo orgulho de estar fazendo esse vídeo. Na verdade, quero compartilhar com vocês uma menção que o canal Milhão obteve na terceira edição do FinFluence, que é um estudo realizado pela Ambima. Vocês conhecem a Ambima? Ambima é a Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais que anualmente monitora nas redes sociais o trabalho de influenciadores sobre educação financeira e assuntos referentes a investimentos. E o canal Milhão foi mencionado entre os cinco destaques na categoria Canais Médios que falam de investimentos. Estamos muito satisfeitos e felizes com esse reconhecimento e eu quero aproveitar esse vídeo aqui para dizer que no dia 23 de outubro tem curso Bolsa de Valores do Zero ao Avançado. Até aí não é novidade nenhuma, né? Mas a gente vai passar para vocês um voucher de desconto, um tremendo voucher de desconto que se diferencia dos vouchers anteriores em comemoração principalmente a essa premiação da Ambima. Quem tiver interesse em aprender mais sobre estratégias vencedoras para escolher o que comprar, quando comprar e quando vender na Bolsa de Valores? Entre em contato conosco pelo WhatsApp que está no primeiro comentário desse vídeo aqui, beleza? Vamos que vamos, galera! O canal Milhão está chique a partir de agora, hein? E aí E aí E aí